Olá pessoal tudo de volta notícias últimas notícias temos aqui algo realmente fantástico a primeira foi eles revelaram o novo Atlas portanto se vocês quiserem pesquisar podem ir no Reddit tem lá bastantes threads a falar sobre o Atlas eu vou deixar o link deste aí na descrição para vocês verem já temos aqui acesso aos mapas todos aqui já fizeram aqui o trabalho de ver isto pode ter alguns erros coitado mas tudo tendo em conta que isto vamos partir do princípio que está certo podem ver aqui algumas mudanças por exemplo no T15 nós temos o Lab Lake o Defile Catdler o Dark Forest que é um eu acho este mapa completamente horrível e agora subiu subiu para 15 temos o core o core que tinha descido pode ser um mapa assustador mas como ele tinha descido de taia na liga passada estava 13 se não me engano agora voltou para 15 portanto volta outra vez a ser um mapa que nós vamos fazer mais vezes no Endgame pode ser um mapa assustador dependendo dos mods e temos o Wastepool T15 Wastepool é uma boa é um bom mapa para se fazer a T15 portanto bastante bom pois temos aqui aqui T14 Racecourse Prime Order Blocks Plaza Shrine Belfry Ivory Temple vamos ver aqui os T10 que normalmente são os que podem passar para T15 temos o Overground Ruins o Plateau portanto vamos poder ter o Shaped Plateau que é bom o Moon Temple o Shaped Moon Temple também é um bom mapa de fazer o Mesa vamos ter o Shaped Mesa T15 que é ótimas notícias o Escritório também é um mapa bom de fazer o Factor nem por isso Relic Chambers Relic Chambers é um mapa bom de fazer o Araquid Nest T15 o Chateau T15 e o Warf T15 portanto Shaped T15 vamos ter mapas muito bons ok tem para todos os gostos o que é bastante bom e vamos ver aqui o T5 vai subir para T10 Temos o Pen, Ancient City, Garibiar, Márcio, Tricer, Cortiard, Crater, Queijo, Grotto, Sou Fulbente Ok 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 Mas temos mapas bons em todos os gostos Mas o que eu vos queria falar que eu achei mais interessante foi aqui o post do Carl Debissier que é um produtor do jogo está aqui, producer, gamer, designer, Grind Gear Games, ele falou que agora no nome Atlas todos os mapas estão postos de forma a que vocês conseguem pôr 5 sections à volta Ok portanto todos os mapas vão dar para pôr 5 sections quer dizer que todos os mapas agora podem ser bons mapas de T16 ok para pôr o Shaper Elder T16 porque se todos os mapas dão para pôr 5 sections é um grande update ao Atlas e abre muitas portas portanto nós tínhamos que nem todos os mapas dava para pôr havia mapas dava para pôr menos, havia mapas dava para pôr mais mas vocês sabem que atualmente o limite é 5 sections que nós conseguimos desbloquear quando fazemos aqui os bônus mas eles fazerem um layout que permite que todos os mapas consigam pôr sempre 5 sections portanto quer dizer que tem sempre garantidamente 4 mapas em range para pôr 4 sections inclusive o próprio mapa portanto são 5 são ótimas notícias e depois existe aqui outra notícia que é eles reblaram aqui um node novo como vocês sabem na próxima liga eles vão buffar o self cast a ideia de buffs o que realmente eles querem focar é melhorar o self cast para builds de spells em que são vocês que castam e não os totems por exemplo eles tem aqui um node o singular focus que vai dar só bônus para channeling skills portanto channeling skills são vocês a castar um skill com ataque channeling e portanto é bastante bom estas mudanças pessoal fica aí mais um vídeo mais um update com as últimas novidades que eu tenho aqui interessantes espero que gostem não se esqueçam de deixar esse like e continuarem a seguir o canal que vai ter vídeos sempre sempre que durante esta semana até a liga começarem com as novidades um abraço e até a próxima o o o o o o o o o